E aí, eu tô tentando dormir, esse bichiguete não para de roncar, peraí que eu já sei o que eu vou fazer. Eu não tô acreditando nisso não. Acorda, c******! Armário, homem, que brutalidade é essa? O que foi agora, hein? Você aí, ronca, refeita, c******, não me deixa dormir. Eu até pararia de roncar, né homem, mas eu tô dormindo, como é que eu vou saber? Se tu continuar roncando, eu enfio uma meia gola abaixo, vice? Eu vou ter que enfiar uma meia na boca desse lazareto mesmo, é? É, é o jeito. Pronto, ronca agora, seu Zé Ruela. Ai, agora eu posso dormir sem a perreira e descansar minha beleza. Que é isso? Acho que fita vai resolver. Bem melhor. Ah, eu vou dormir agora. Dois mil anos depois. Bom dia, e vá se lascar. Hum? Ah, eita p******! Jim, agora arrumei a solução pra você dormir sossegado sem aperreio. Comprei dois tapa-ouvidos. Finalmente fez algo que preste. E deixar você cantar. Ouvei ouvei ouvei. Ah, eu vou dormir. Ó, eu vou dormir.